Olá, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Patrick Menegasso e eu estou aqui para apresentar um show de humor. Uma comédia com sete personagens, um mais divertido do que o outro e um personagem final surpreendente, muito original. Oi, tudo bem, Marcão? Digo oi, tudo bem, Marcão? Não te assusta, estou melhor assim. Estou feliz, estou vivendo. Calma, tá, gurias, calma. Eu não vou estar em cima do bofe de vocês, tá bom? Calma. Pssiu. Pssiu. Você mesmo aí, de camiseta amarela, listradinha. Desculpa não resistir. Moço, eu acho que eles estão rindo da gente, hein, moço. Pra mim isso aí é bullying, hein. Eu acho que eles estão nos bullyingando. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Por favor, responda, senão eu vou pensar que é preconceito. É, eu processo, hein. Eu processo. Como vocês podem ver, eu sou um... Um gaúcho que virou prenda. Não, é importante esclarecer logo de cara porque vai que alguém, né, não percebeu, né. Sempre tem uns atrasadinhos, sempre. Então, gente, pra falar a verdade, eu sou um transformista recém-iniciado. Ou seja, eu ainda estou aprendendo a lidar com a situação. É, imagina se eu já soubesse, né. Então, por isso que eu acho importante falar um pouquinho da minha vida pra vocês, tá bom? O meu nome é Gilson. Gilson não é Wilson, tá. Gilson não é Wilson. Meu nome é Gilson. Eu sou representante da Avon. Já, já vim de Natura, já vim de Natura. E por muitos anos, eu fui diretor de uma grande empresa aqui da região. Ali da área industrial, tá. Também fui casado por muitos anos com uma mulher, por incrível que isso pareça. E sou pai de dois filhos. Um casal. Então, eu sempre levei uma vida normal. Em casa, éramos felizes? Éramos felizes. Formávamos uma família bonita? Formávamos uma família bonita. Dinheiro, graças a Deus, não era o problema. Não era o problema. Os findes. Os findes, por exemplo, passávamos no rancho. Onde, além de alguns cavalos, eu tinha uma bela lancha. Tudo coisa de macho. Lá também havia um campo de futebol. Onde eu costumava bater uma bolinha assim com alguns amigos depois do churrasco. Lembra que nós jogava peladinha, Marcão? Lembra assim, não te faça de bobo, Marcão. Mas eu sentia, gente, que algo em mim estava estranho. Bem estranho. Porque, embora eu tivesse todas essas coisas, era como se tudo isso não bastasse. Não completasse o vazio, entende? Eu acho que todo mundo devia localizar o seu vazio. E aí, ó. Tentar completar, hein? Então eu já estava meio preocupado. Estava naquela de que algo estava faltando. Quando num belo sábado de sol. Enquanto eu caminhava sem camisa. Só de bombacha. Lá pelo pátio de minha casa. Olhando para o céu. Buscando uma resposta. Sem querer. Mas sem querer mesmo. Eu me enrosquei no sutiã e minha mulher pendurada no varal. Tchê. Tchê, aquilo me caiu tão bem. Mas tão bem que mudou minha vida. Foi como se uma lâmpada cor de rosa se acendesse na minha cabeça. Aí com o tempo eu fui ganhando coragem. Fui pegando assim uns acessórioszinhos nas gavetas de guarda-roupa de minha mulher. E de lá para cá eu estou tentando modelar o meu novo eu. Mas está complicado de descobrir meu estilo. Eu não tenho mais idade para me passar por menininha. E qualquer coisa assim mais mulherão que eu uso eu fico muito pá, sabe? Muito tchê gay. É, fico muito tchê gay. Mas não pensem que é fácil. Pode ter sido fácil para muitos de vocês aqui. Para mim não está assim. Notem que eu ainda não me desfiz do meu bigode. E mantenho minha voz assim, olha. Praticamente normal. Eu sou VV. Sou, sou VV. Voz virgem. Sou VV. E é para isso que eu estou aqui. Para perder a virgindade. Da minha voz. Eu preciso encontrar meu tom de voz ideal. Encontrar assim minha voz interior. Vocês me ajudam? Me ajudam a encontrar meu tom de voz ideal? Sim. Sim. Está fraco. Sim. Eu sabia que eu estava no lugar certo. A experiência de vocês é tudo. Gente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar a palavra. A palavra chiclete. E aí vocês me dizem. Qual tom de voz combina mais comigo? Pode ser? Pode. Na palavra chiclete então. Essa porra desse bigode não para. Ai que dica maravilhosa. Então vamos lá. O primeiro estilo. Exige de mim assim um. Um enquadramento corporal. Tá? A camiseta está tapando o bico. Ciclete. O primeiro ou o segundo? A camiseta está tapando o bico. A camiseta está tapando o bico. A camiseta está tapando o bico. Eu não sei. Eu não sei se eu uso castanho médio ou loiro acinzentado. E é claro que eu não vou pedir opinião da minha ex né. Eu não me entrego tão fácil assim né tia. Ah não. O que é isso? Tem que ser muito macho para ser viado. O que é isso? Tem a legging também. Já tentaram a legging? Guris. Guris. Tentaram a legging guris. Bah. Prática. Confortável. Aperta. Aperta um pouco no começo mas depois acostuma. Só que eu não sabia se eu saia de legging de zebrinha ou de oncinha. Porque a blusa que eu estava era floridinha. Optei pela de oncinha. Tia Aquilo ficou um carnaval. Um carnaval. O que que eu fiz? Botei um shortinho jeans por cima. Que neutralizou um pouco aquela estamparia né. Ah não tem que ter ideia né. Tem que ter ideia. Um homem desse tamanho tem que se virar né. Me dão licença tá. Só um segundinho. Não é que tava. Não é que tava. Mas sabe gente. Colegas né. Posso chamar de colegas. Colegas. O maior dos meus pesadelos aconteceu por causa do casamento do meu amigo. Eu não sabia que roubo usar. Era a minha primeira aparição. Num evento social. Desde a minha nova face. Então claro que por um lado eu sabia que eu devia ir de terno e gravata. Mas tinha algo dentro de mim que dizia. Vai Solange. Bota aquele vestidinho. Tomara que caia. Vocês tem que compreender minha angústia. O vestido era lindo. Vermelho. Com uma abertura que é assim na coxa. Sabe aquela coisa assim mostra mas não doa. Só pra cirurgião. Fui de terno. Pra não causar tanto impacto. Mas não deixei de passar um blushzinho. Nem de pintar de francesinho os pés. Deixar de usar a mercadeira prateada. Já era demais. Depois de ter uma abração em todos os professores. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha aqui, os beijinhos pra vocês Minhas delícias Acabei de sair do nutricionista Ando fazendo uma dietazinha Pra ficar com barriga de tanquinho Olha aqui, ó Puro sexapio, ó Puro sexapio E miga mina secretária Um pitelzinho Tô louco pra chegar em casa e Adicionar ela no facebook Ela me disse assim Seu Trajano Seu Trajano é meu nome O senhor é o vovô mais conectado Que eu já conheci Na hora eu pensei Larga minha bochecha e vem ver Meu pendrive de 16 gigas Gostosinha Eu tô com a bengala Que é um leque Tô coxando até rolo de papel higiênico Eu engato que assim vou descascando Parece um rolo compressor Mas eu não era assim Não, você sabe muito bem Como é que o véio funciona A gente fica só na saudade, né? É que eu levava uma vida sossegada Com a minha rutinha A gente passava os dias naquela situação Eu levantava da cama Ia pro sofá Ela levantava do sofá Ia pra cama E foi assim Nos últimos 20 anos Mas não tenho do que me queixar no começo Começo do casamento foi muito bom Muito bom Até a primeira metade do século XX Depois foi uma droga, uma droga, uma droga Ah, foi com o nascimento do nosso primeiro filho Que a relação começou a esmorecer, né? A rutinha perdeu o fogo A chama dela, ó Piu, 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 piu Virou só uma faixinha Então, depois de três meses do nascimento do nosso filho A gente não tinha feito ainda nenhuma safadeza E eu fiquei em estado de alerta Quatro meses e nada No quinto mês Juro por Deus Eu já subi pelas paredes Parecia aquela moça do filme exorcista E olha que eu tenho medo de altura, hein? Ah, não No quinto mês Eu já rodava a cabeça e tepava de costas em pé de laranja lima Não me aguentei Cheguei nela e falei E aí, rutinha, qual é que é? Não vai rolar nada? Nem um boquetinho, nada Pelo menos então libera-o O precioso Parecia o esmigo do Senhor dos Anéis É o precioso Ela me olhou bem na cara Bem nos olhos e disse Para, pai Respeita meu tempo Seu bobagento Meu irmão Meu irmão Foi aí que eu entendi tudo Por que marido e mulher Quando começam a se chamar de pai e mãe? É porque a vaca já foi pro brejo Só um minutinho Que eu preciso arrumar minha chapa Eu esqueci de botar tudo na pós Pronto Eu vou mandar uma mensagem pro meu dentista Aqui, peraí Preciso de Durapox Enviar Ah não, cara Hoje em dia eu entro pro chip, né, cara? Tô chipado Tem um notebook aqui dentro Ai, meu Deus do céu Mas do que mesmo que eu tava falando? Da minha ida pra Chernobyl? Excursão pra Woodstock? Ah, eu tava falando do casamento que a Rutinha, né? Não melhorou muita coisa não Ficou naquele lenga-lenga E agora tá fazendo um ano que a Rutinha bateu as botas Graças a Deus Graças a Deus Ela era cinco anos mais velha do que eu Então olhem pra mim E calculem o quanto ela já tava pôs de velha Já tava com o pé na cova Foi só... Caiu durinha, durinha Durinha, durinha E tá fazendo... E tá fazendo... Seis meses que eu conheci uma vizinha de condomínio É... Encontrei ela pela primeira vez no elevador Uma moça muito querida Muito discreta O nome dela é Lady Gaga Vocês conhecem? Sim! Como se ela é tão discreta? Tá certo que às vezes ela sai comigo assim com uns bifes na cabeça Aquele dia não que eu encontrei ela Tava muito bonita Mas luvas brilhantes Um colão dourado Muito bem repartido Mas penas de pavão nas costas Pai, eu disse assim Má Lady Onde é que você vai? Tá indo pra algum show? Pra um desfile de escola de samba? Ela me disse assim Não, tô indo só malhar mesmo Vou na academia Eu frequento a Elfite Boa, cara! Que legal! Corri pra casa, me vesti toda de abstrusas E fui atrás dela, né? Ah, não, cara Comecei a frequentar a academia também Já que é assim, né? Aí num belo dia Quando ela tava pedalando Querem ver por outro ângulo? Que é isso, rapaz? Sua espada? Não, que é isso? Ela tava pedalando E eu tava fazendo esteira E nisso Eu dei uma Uma piscadinha E ela sorriu Só que eu não tinha piscado pra ela Era só um cisco na vista É que enquanto ela pedalava Ela forcejava tanto Que peidava e levantava a poeira Foi amor na primeira vista Ah, não deu outra, cara? Ficamos na saída E tamo namorando, né? Gente, pra mim é sorte A moça é tão boa naquilo No tchaca-tchaca Na butchaca No vuc-vuc, sabe? Que é como se me devolvesse a juventude O problema é que agora eu tô viciado Tô doido, doido, doido Muito hormônio acumulado, né? Gente, tô tão doido que Eu só penso naquilo E é assim o tempo todo, viu, pessoal? Calma, gente, calma O magrão ali do canto Pode vir, vovô Que eu tô de cueca de lata Eu tenho meu abridor aqui, né, cara? Não, de que brincadeira? Brincadeira Até porque dias atrás Eu procurei o médico urologista Que me receitasse assim Um remedinho que me acalmasse, né? Na confusão lá O cara entendeu tudo errado E me indicou a Viagra Eu olhei bem na cara dele E disse assim Pelo amor de Deus, né, doutor? Tu quer me matar, me tensão? Me vejo um remédio Que faça o efeito contrário? E aí, gente Quando ele viu minha ladyzinha Na salinha de espera Toda fantasiada de boneca em Flávio Ela tava vestida daquelas bonecas, sabe? Que tem a boca assim, né? Vocês conhecem, né? Se compra em pet shop, né? É em pet shop que se compra, né? É pet shop Quando ele viu ela assim O homem ficou em estado de choque Ficou tão duro Que parecia mumificado Parecia aquele cara Dos antigos Tuntankomon, Tuntankamon Sei lá como é que diz aquilo Só sei gente Que olhar pra um Olhar pra outro Só vê aquelas bocas De chupar ovo, né? Ah, mas tão vendo? Tão vendo? Tão vendo o efeito que eu ainda cause, hein? Ah, dou um caldo, né? Aí, esses dias aí Meu personal Me indicou 500 polichinelo Ele disse assim Pelo amor de Deus, cara Tu quer me matar? Eu só aguento até aqui, ó Ah, gente Tô todo quebrado Tudo quebrado Tudo quebrado Mas olha o resultado aqui da academia Olha aqui o resultado Vou mostrar pra vocês Olha aqui Já me disseram que sem álbuns Eu fico mais novo Olha aqui, ó Ah, estilão malombrando James Dean, hein? Olha aqui, ó Puro sex appeal Me diz uma coisa Vocês me viram na propaganda? Eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na favela Olha aqui, olha aqui Pode vir que eu sou canhoto Vocês gostam de Steve Wonder? Steve Wonder pra vocês aqui, ó Steve Wonder Eu tô bem sequelado, galera Falou Vejo vocês na sequência Fui Delícias Tchau 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 Ué? Cadê ele? Tudo bem? Com licença, eu não queria atrapalhar, vocês viram o doutor Gaudêncio por aqui? Ele é meu analista, é um gaúcho mais grosso que o dedão estroncado, mais grosso que o parafuso de patroa, tem sempre o mango na mão, não viram? Eu preciso muito da ajuda dele, eu sou hipocondríaco, ah, não sabe o que é? Ah, então joguem no Google. Eu tenho mania de doenças. Mas, DAS Infantil, a Rivotril, é comigo mesmo, entenderam? Ah, me desculpe, dei uma espetada aqui atrás, é que eu estou com as hemorraidas floridas, e o que está espetando esse jardim? Ah, bem senhoras e senhores, já que o doutor Gaudêncio não está aqui, vou me apresentar a vocês. O meu nome é Gabeira, e eu sou ativista do Greenpeace. Sou daqueles que fazem protestos pelados na rua, amarras na bandeira do Brasil e sai gritando, Salve a Amazônia! É nóis, é nóis, é nóis. Eu também gosto muito de conversar com as plantas, e desde pequeno que eu adoto tulipas abandonadas, e canteiros maltratados pelas prefeituras. É. E se eu vejo aquelas lavouras de soja, onde antes havia um monte de arbusto, ah, daí eu sofri com a sumau. Isso dá no mínimo três dias de campo com bolotas, assim, ó, saindo por todos os lados. É que onde vocês veem desenvolvimento, eu vejo o massacre da Serra Elétrica, né? Mas, mas foi ouvindo falar de todas essas doenças existentes por aí, renite, celulite, joanete, mensalão, lava-jato. Então eu comecei a ficar cada vez mais preocupado com a minha saúde, e tomar remédio se tornou um vício. Mas por sorte, conheci o doutor Gaudencio, e ele se tornou um pai para mim. A receita mais singela que ele me deu até hoje, foi pá, um cotovelaço das fustas. É claro que eu acho engraçado, porque daí eu corro para a farmácia e compro tudo, porque é remédio, né? Remédio para danos, fustas, paradrapo, antisséptico, band-aid. E tomo uma jarracinha de soro caseiro. É que depois dessa catovelada dá uma fraqueza, né? Mas ajuda a liberar a sinusite. Mas o pior de tudo, pessoal, é que ultimamente, assim, eu... eu ando com uma sensação horrível de que algo de muito ruim vai acontecer comigo a qualquer momento. Sei lá que eu vou estar lá em Pinheiro Machado e vou ser atropelado por um madeireiro com a ebola. Já pensou que é horrível? Ah, para mim é game over na certa, né? Fim de jogo. Ou senão eu começo a pensar na finitude humana. Em contraste com o infinito cósmico. Também tem aquela frase do Freud, ser ou não ser, eis a questão, né? Que o Freud sempre dizia, né? E aí tudo isso junto me angustia. E vai me dando um aperto aqui na garganta. Quando eu vejo eu vou ficando tonto, tudo vai ficando escuro. Ai, gente, eu... Eu não estou bem, eu não estou bem. Deve ser uma crise de labirintite. Deixa eu ver aqui, espera aí. É, é labirintite. E a luz veio me buscar. Eu fico na luz, eu saio da luz. Eu fico na luz, eu saio da luz. Eu preciso me acalmar e fazer tudo aquilo que o doutor Galdense me mandou. Eu não estou bem, gente. Eu ainda estou meio tonto e eu preciso me sentar um pouquinho. Eu preciso me sentar, eu estou muito tonto. Ai... Ai... Deu bem na beira. Isso. Tá que tá assim, ó. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Parece que eu estou com o Ludu na bunda. Ah! Vocês não querem ver se eu não destronquei? É agora que eu vou ter que chegar em casa e fazer compressas com sachê de chá de camomila. É, eu seguro assim o... O saquinho do chá, sabe? Pela cordinha. E faço bem devagar, sabe? Devagar, mas com pressa. Só tem que cuidar para não perder o saquinho, né? Ah! A situação está desse jeito. É só eu pensar em doenças que eu surto. Mas também, gente... Um dia eu faço exame de urina, no outro endoscopia, no outro segue com as varizes. E eu até já fui fã de acupuntura. Só que no meu caso, eu não podia ver agulhas que me espetavam a todo. Tum, 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 tum. Ah! Saía da sessão que parecia um porco espinho. E agora, gente, com essas tal de balada segura, com essas brites que ando fazendo, isso é uma desgraça para mim. Estou viciado em testes do bafômetro. Já entro naquela fila com a embocadura. Parece um bezerro desmamado. Só que eu sei. Eu sei o que as pessoas pensam de mim. Lá vai o cara cheio de frescura. Lá vai o cara da embocadura. Não, gente, não. Não é frescura, gente. Não. Não é frescura. Não é frescura, gente. Eu não sou desses que empinham a pipa no ventilador. Nem jogam água para fora da bacia. Eu só é macho. Muito macho. Está claro isso para vocês que eu só é macho? Está claro? Mais ou menos. Bom. Mesmo assim, eu gostaria de dizer para vocês que além de conversar com as plantas, eu tenho um outro dom muito especial. Convivendo esses anos todos com o meu querido doutor Gaudense, eu aprendi a dançar chula. E essa se tornou a minha terapia ocupacional. E se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer aqui uma pequena demonstraçãozinha. Posso? Muito obrigado. Se vocês não deixassem, eu ia lançar do mesmo jeito. Solta o som, DJ! Che! 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 E quase nem doeu nada. Valeu, gente! Salve as baleias! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Escolhido pra vocês. Olá! Tudo bem? Tutu! 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 Eu sou um pintor francês. Tá bom, na verdade eu sou um pintor francês genérico. Pois não sou nascido na França. Eu sou um pintor francês genérico. É empresário do ramo de materiais pra escritório. Então eu só não falo empresa porque não quero fazer propaganda. Então eu sempre fui muito certinho. Pensem numa pessoa CDF. Agora o dobo. Verdade, gente! Eu era tão pateta, tão pateta, que eu só jogava batalha naval se tivesse escolhido de salvar vidas. Porém, como todo rapazinho da minha idade, adorava enfeitar meu Golf GX 95. Botei roda, sonsaço, película. Ia lá pro bobódromo e... E se não fosse camisa do jacarrézinho, eu não querria. Eu bati o pé. Eu era bem nojento. Mas não pensava que tudo isso significava piton artistique. Não, não pensava. Só entendi depois. Fazendo psicanálise. Então, gente, quando cheguei em Paris, conheci um mundo totalmente diferente. Primeiro foi o mundo da moto. Sabe o que é isso? Gente, o que é isso? Não me decepcionem! Uma top móvel! Vocês estão por fora! Logo em seguida, conheci os artistas da cidade e me encantei pela arte de pintar. Então, pulei da administração. Pulei da administração e câmera lenta. Pulei para as artes, para a pintura. Um curso bem mais colorido. E lá estudei com os melhores professores. viviam com o pincel na mão. Foram uma inspiração para mim. Mas, quando retornei, papai enlouqueceu. Deixe-me contar. Ele acreditava que eu seguiria a minha vida conforme o mando figurino. Ou seja, que eu cuidaria dos negócios da família. Me casaria com a filha de um outro empresário de sobrenome conhecido. Usaria sapato marrom da Fazolo. Perdão, da pegada que mirando com o cinto da Fazolo. E eu veria a música sertaneja. Se não fosse isso, pelo menos que eu trabalhasse no banco ou fosse gerente de uma loja de pneus. Mas, quando me viu, ele quis me matar. Me deixou pendurado numa árvore de cabeça para baixo por cinco dias. e eu implorei, papai, papai, já sou formado. Não consigo vir sertanejo universitário. Tudo menos isso. Tudo menos isso. Gente, realiza. O mais próximo de um cantor setanejo que eu ouvi, sei lá, foi Mick Jagger com Gazelio. I can't get no fat station. É. Mas não adiantou. E quando me soltou, ele tinha jogado fora todo o meu estojo de pintura. Aquilo foi horrível. Eu tive que me virrar com tinta guache por quase um mês. Imagina, eu pinto a óleo. E aqui nem se acha. Mas hoje estamos bem. Bem longe um do outro. Cuscredo. Porque eu viajo fazendo exposições por toda a roupa. É. Meus quadros são o creme de la creme de la pintura mundial. Adorados pela crítica e público, são tão maravilhosos que fazem a Mona Lisa de Leonardo da Vinci parecer coisa de principiante. eu se fosse o Léo teria pintado ela bem mais animadinha, sabe? Me digam o que é aquele sorriso da Mona Lisa? Até um peixe é mais expressivo. Quando eu vi o quadro pela primeira vez, eu comecei a gritar. Comeu sushi e não gostou? Tá com vontade de peidar a barranca? Vomita então anorréxica? Olha, se um dia vocês forem ao Museu do Luffy, vou ver que ao lado do... ao lado do quadrado dela, tem meu autorretrato. Eu estou de cabelos longos e cacheados. O nome do quadro? A Mona Crespa! Que tudo! Mas falando nessa moda de cabelo, o que é a moda hoje em dia, né? Estão todos os rapazes aqui no interior usando aquele cabelo assim, raspadinho do lado, com aquele chumaço no meio, né? Já viram? Nossa! Nossa! Acho que até uma lagartixa conseguia ser mais original, né? A Mona tem disso. Serve pra você ter coragem de usar coisas que não usaria se fosse o primeiro a pensar naquilo, né? Mas, gente, voltando ao assunto da pintura, se tem algo que eu detesto pintar, é gente velha. Só nas rugas se gasta um galão de tinta! Olha, se vai um velho lá no meu ateliê, eu não deixo nem sentar e já cabo a roupa porque sei que vão me estressar. Eles têm dinheiro do NECS que paguem. Ah, então faz um empréstimo na entrevista! Bom, gente, chega dessas bobagens todas aqui que agora eu vou mostrar pra vocês toda a minha piquidão artística. Ao vivo! É! Aham! Aham! O que será que eu vou pintar? Já sei! Uma bela madame com o seu cachorrinho. E eu vou chamar de... Adam do cachorrinho! Super original! Vamos começar, então. Vamos fazer uma bela madame aqui... Com um belo sorrisão. Aqui embaixo eu vou fazer um pulo do... Aham! 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 Parra! Parra de fazer cocô! Cabeçudo! E eu conheci muito loiro! Muito loiro para este cabelão! Deixa eu assinar aqui embaixo. Espera aí. Agora... Enganei vocês! Odeio mulheres! Para mim, todas deveriam ser abstratas! Magnifique, não? Magnifique! Au revoir! Ne me quitte pas! E faz... Uaaaaaaaaew... Que Will Tão E E Tão E Tão E Tão Carna de vida! Eu já vou rar o senhor! Quem foi que desvirginou minha cabrita? Foi você? Foi você? Eu capo, hein? Eu capo! Me disseram que o homem que fez safadeza tá aqui nesse recinto. Eu só quero ter com ele um dedinho de prosa. Mas depois desse dedinho de prosa eu vou estrangular o dele como eu estrangulo as galinhas do meu rancho. Aperto, aperto, aperto... Até estourar a cabecinha. Aí acabou! Aí acabou! Ninguém vai confessar, né? Ninguém vai confessar. Tá bom, então que o capeta... Pegue o safado pela cueca. Arraste ele sentado até de cima de um formigueiro. Com um torrão de açúcar, ó. Bem naquele lugar. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Tem gente que nem Jesus salva. Eu disse isso pro pastor Clodoaldo esses dias. Eu disse, pastor Clodo... Olhe bem aqui buscando a minha espingarda. Bem de onde saem as balas. Me diga se você não vê aqui toda a podridão do ser humano. Te acho. E nem com uma lágrima escorrendo o homem. O homem concordou? Pô, eu também vou falar um negócio pra lado de cabelo do processo. É um pensamento meu. Do tipo particular. Que vieram daqui. E estão entalados bem aqui na minha garganta. E se eu não expulsar pra fora. Eu juro que eu mato primeiro que cruzar a visão dos meus olhos. Posso falar? Posso falar? Que bom que aceito minha prosa de maneira tão espontânea. É o seguinte. O mundo é um grande saco de esterco. A podridão do ser humano é um negócio tanado ruim que eu não consigo tolerar. Hoje em dia tem cada coisa ruim acontecendo. Homem traindo mulher. Mulher traindo homem. Rapaz mais metido a besta do que a namorada que pensa que é Angelina Jolie. É. E ainda tem aquela gente em maconhada. Além do mais. Além do mais. do mais. Pelos tabletes da moda. Pelos zap zap. Pra mim. Gente assim. Mas gente assim. Não adianta nem levar no culto. Então. Pra modo de me afastar desses pensamentos ruins. Eu escrevo umas poesias dedicadas a Jesus Cristo nosso Salvador. Vocês não vão suportar. Se eu ler uns versinhos de nada vão. Sempre tão solidários. tam. Agora, você está tocando ela. . Ai, Hitler! Ai, Jesus Cristo, nosso salvador. Oh, mundão! Podre! Cheira feito! Bosta fresca! Quanto mais a gente mexe, mais a bosta fete. Se eu tenho algum lamento, pastor Clói, meu fundamento. Se o sujeito me afronta, dele eu mesmo tomo conta. Mas se por em caso a coisa esquenta, com minha doze engatilhada, ninguém se mete à besta. Oh, poesia bonita e mais da conta, senhor! Que bom que aplaudiram. Eu mesmo estou ensinando ela para os meus filhos. Daniel e Camarguinho. Se Deus quiser, os meninos vão se tornar uma grande dupla setaneja. Afinado que só eles cantam feito passarinho. Até o pastor Clodoaldo já elogiou os dois esses dias, dizendo assim, os meninos cantam feito aquara rachada. Mas eu fiquei feliz demais da conta, senhor! Se bem que eu ando meio impreocupado com a saúde dos dois meninos. É que eles têm aquelas canelas assim, magrinha, magrinha. Feito saracura do banhado. Perna fina aí. Cucagado. E ando com aquele barrigão assim, ó. Cheio de verme. Ah, dá até nojo. Dá até nojo. Mas eu já se inscrevi nos projetos sociais do governo. E logo, logo, com o dinheirinho que entrar, ele escura, né? Bom, pessoal. Ai de quem mexer de novo com a minha de verges. Se eu não mato, eu capo. Se eu não capo, eu mato. E agora, pra moda a gente se apaziguar, pra moda a gente se entender, vou chamar o palco, meu filho mais velho. Esse sim, um grande cantor da música sertanejo universitário. Uma música mais profunda do que a outra. Mais de 50 milhões de fãs do Tube. Verdade, você não acredita? Verdade. Já venceu três vezes o divórcio? É o programa de cantoria? Então fiquem agora com o meu filho. Luan Sam... Paiu! Paiu! Aplausos Aplausos Fazer uma capela aí pra gente Pausa pro nascelf Com vocês também Vem na sanfona Te dei o bem, te dei o mal Pra chamar tua atenção Tava super numa boa Viajando de avião Sou um cara analfabeto Tentando escrever Uma carta pra vocês Uma carta pra vocês É isso aí, gente E logo, logo Em todas as bancas A minha biografia autorizada 50 tomes de pinga Lá tem tudo o que eu penso E mais o depoimento de todos os meus amigos Do sertanejo, né Alguns, inclusive, me escreveram assim Carinhosamente Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Delícia, delícia Eu até me emociono, né É isso aí, gente Valeu Tirei o bem, te dei o mal Pra chamar tua atenção Tá lá super numa boa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto